Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje está chovendo aqui no Rio de Janeiro, então o Marquinho não foi trabalhar. Já expliquei para vocês aí nos vlogs anteriores que quando está chovendo não tem como o Marquinho trabalhar por conta que o aparelho de topografia fica na chuva. Então hoje de manhã estava chovendo muito e não deu para o Marquinho ir, hoje é sexta-feira. Então a gente vai aproveitar que ele está em casa para resolver algumas coisas. Eu vou passar no Correio hoje. Eu tenho que ir na loja de lâmpada também. Eu ia comprar lâmpada numa loja aqui, mas o meu sogro viu uma outra loja que é mais barata. Então a gente vai lá nessa loja agora para poder ver o valor, ver direitinho. E a gente vai levar vocês junto com a gente. Chegamos aqui na loja e a loja é a Luminosa. Ela fica na Avenida Brasil. Aqui é o que amor? Bangu? Realengo? Padre Miguel? É o que? Realengo. A gente pesquisa os valores de loja e a gente compra sempre onde está mais barato. A gente não compra na primeira loja que a gente vai não. Igual o material do rebaixamento que a gente comprou na Leroy. Epa, será que eu vou conseguir pular aqui? Pulei. A gente comprou na Leroy porque foi o lugar que ficou o orçamento mais barato. Agora a gente está aqui na loja e chama por senha. A gente está esperando aqui a nossa vez e tem bastante variedade de luminárias, de lustre. Lustre aqui tem muitas opções, muitas opções. Olha, é um lustre mais bonito que o outro, gente. Tem muita opção de lustre, muita. A loja toda tem lustre. Agora a gente veio aqui na loja de imóvel comprar a cama das crianças e dois colchões, porque dois colchões ele já tem. E essa loja aqui é Sonoshow, Sonoshow em frente à estação. E ela tem cada móvel lindo. Eu estou vendo aqui o aparador, porque eu estou querendo comprar um aparador para o cantinho do café. E aqui tem cada móvel lindo. Cada móvel lindo, cada sofá. Os sofás. Eu estou louca, porque eu estou doida para comprar o sofá. Mas só vou comprar o sofá quando acabar tudo lá dentro. Porque estofado, ele pega muita poeira. Então, não vale a pena eu comprar um sofá agora e sem terminar lá dentro, que vai estragar. Por último, eu vou comprar o sofá e a mesa também, que eu quero uma mesa assim, de estofado, de seis lugares. E os armários de cozinha daqui são maravilhosos. Um mais lindo que o outro. O Marquinhos está ali falando com a vendedora e eu vim olhar aqui os aparadores. Gente, as coisas aqui são muito lindas, muito lindas. Compramos já a cama e o colchão. O colchão a gente vai levar na hora e a cama eles vão entregar. E eu estou de olho nesse sofá aqui, ó. Mas dessa cor, desse estofado dessa cadeira aqui, ó. Fica lindo. E o Marquinhos, coitado, vai ter que ir levando o colchão. A gente vai colocar na van. Acabei de chegar em casa e já está tarde, já são seis e pouco. Ainda bem que o dia hoje está demorando a escurecer, ó. O Marquinhos está ali mexendo no fio. A gente acabou de chegar. E falei com vocês lá na loja, né? Que a gente estava comprando a cama. Compramos as camas. Eles entregam no outro dia. No caso, a gente comprou hoje. Eles já vão vir montar amanhã bem rapidinho. Então amanhã eu vou mostrar pra vocês a montagem da cama. E eu vou mostrar aqui pra vocês as lâmpadas. Ó, e compramos essas pequenininhas aqui, ó. O total de... Quantos vidros? 27 dessa daqui, ó. E ela estava 10 reais cada uma. 9,90, 10 reais. Virei pra cá que fica melhor pra vocês verem. Então está aqui, ó. Está tudo aqui dentro do saquinho. Essas lâmpadas a gente vai espalhar por toda a casa. Não é só de um cômodo, tá, gente? É da sala, da cozinha, dos quartos e do corredor. E essa daqui maior, ó. Ela é quadrada. Abre aqui, amor. O Marquê vai abrir pra poder mostrar pra vocês. E essa daqui estava 19,99. E ela é assim, ó. É só embutir no forro. Ó. Eu acho essas lâmpadas muito bonitas. Fica um design bem legal, ó. É só embutir no forro. Ela fica assim, ó. Olha. Segura aí, amor, que senão eu vou deixar cair. E elas ficam assim, ó. No forro assim, ó. Aí o total dessa foi 7. Porque é da sala, da cozinha, do corredor e dos quartos. Na sala a gente vai usar duas. Na cozinha duas. No quarto, cada quarto uma. E no corredor uma. Aí o Marquinha agora vai testar. Porque não testa lá na hora. Aí o rapaz falou se testar e alguma não acender. Pra ir lá trocar. E, gente, só tirando uma dúvida aqui de vocês. Que vocês me perguntaram muito no vídeo da gente falando das lâmpadas. As quantidades de lâmpadas. Sobre conta de luz. Bruna, a conta de luz vai vir muito cara. Gente, essas lâmpadas. As pequenininhas que vai ter muito. Elas são bem fraquinhas. E elas são econômicas. Elas são de LED. E 7 dessa aqui é como se fosse uma normal. Porque elas são bem econômicas. Então vai ser várias. Mas só que elas são bem econômicas. Porque quando faz rebaixamento assim de gesso. Costuma colocar mesmo bastante pontos de luz que se fala. Então por isso que tem que ser bastante lâmpada. Vocês vão acompanhar aí a gente fazendo o rebaixamento. Vocês vão entender que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vai explicar. Tem muita gente que tá me mandando mensagem falando que tá fazendo obra também. Pra gente explicar detalhadamente. E falar o valor das coisas. Por isso que eu falei os valores das lâmpadas. Pra vocês que estão fazendo obra também. E tirar as dúvidas de vocês. Outro dia de manhã. Eu acabei de acordar. Hoje já é sábado de manhã. Então ignora minha voz. A minha cara. Eu acabei de acordar. São 8 e pouco da manhã. E já ligaram. Avisando que tá vindo trazer a cama. E montar a cama. Bem cedinho. Então a gente levantou agora. Eu vou tirar tudo ali do quarto. Eu vou acordar as crianças. Que tá todo mundo dormindo. E quando o rapaz chegar. Eu mostro aí pra vocês. Ele montando a cama. O modelo da cama. E como ficou o quarto com a cama. Empty streets. But I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession. In my head I can't look at your eyes. Your kisses burn. My skin I feel so empty inside. Acabou de montar aqui a cama dos meninos. Aí ficou assim. Agora ele foi lá montar a cama das meninas. Eu já vou colocar já o colchão aqui. Emily gostou. Aí aqui tem uma madeira pra proteger. Pra não cair. Mas eu não sei ainda se o Manoel vai dormir aqui ou aqui. Porque a cama deles é treliste. Por isso que a gente fez a treliste. Porque eu não sei se o Manoel vai se adaptar a dormir aqui. Eu fico com medo dele descer e cair da escala. Então a gente ainda vai ver direitinho. Então por enquanto ele vai ficar dormindo nessa de baixo. Aí a gente vai organizar aqui. Eu também não sei se ela vai ficar do lado de cá. Onde ela tá. Por quê? Porque a porta que a gente vai comprar é de correr. E a gente tá achando que não vai dar pra porta encaixar aqui, ó. Então eu e o Marquinhos vai ver direitinho. Mas a princípio tá ficando assim, ó. E ficou muito bonitinho, gente, ó. Sobrou um espaço bom, ó. Da cama até o guarda-roupa, ó. Sobrou um bom espaço. Ali também onde a Evelyn tá ali, ó. Sobrou um bom espaço também. Então agora a gente vai colocar aqui o colchão. O rapaz terminou de montar aqui a das meninas. Aí eu nem mostrei ele montando a das meninas. Porque foi a mesma coisa que a dos meninos. E o menino tava meio envergonhado. A gente pediu autorização ele pra gravar. Mas ele ficou meio envergonhado. E as meninas estão aqui, é... Forrando, ó. Já. Aí o Marquinhos vai colocar o papel de parede. Eu não sei se vai colocar amanhã. Mas ele vai colocar aí essa semana. Pra poder terminar, né. Que o quartinho delas fica faltando só o rebaixamento. Aí elas estão aqui já ajeitando. A Emily tá forrando ali em cima. A Emily vai ficar em cima e a Evelyn embaixo. E a delas não tem aqui a... O auxiliar, né. Igual dos meninos. Aí ficou bem legal. O espaço, mesma coisa que o quarto dos meninos. Ali ficou espaço. Pra cá ficou bastante espaço. E aí, gostou, Evelyn e Emily? A gente ficou muito bonito. A gente ficou bastante espaçosa. Ficou bem espaçosa. Quando é colocar um tapete, a gente quer botar uma passadeira aqui rosa aqui no meio. Aí a gente vai organizar aqui. Vai botar um nicho. Vai ficar bem legal. Gostou, Emily? Gostei. Tá ficando show o quarto, né. Tá. Aí quando eu entro no quarto, já vê o guarda-roupa. Aí a televisão, ó. Pra cá. A cama. Eu vou ter que comprar lençol. Lençol e elas querem... Lençol, tipo assim, da mesma cor. Conta aí, Evelyn. A Evelyn com vergonha se esconde ela. Como que vocês querem lençol, filha? A gente vai querer cinza de baixo. E em cima rosa. Sim, elas querem um lençol de elástico embaixo. Cinza, assim, ó. Ah, sim. Ah, sim. Elas querem lençol de baixo cinza. E o de cima é rosa. É pra fazer cama posta. Ah, sim. Aí elas querem da mesma cor. Tanto a cama da Evelyn como a cama da Emily. Com os lençóis e o jogo de cama da mesma cor. Agora elas vão ter que esperar, né. Cada coisa no seu lugar. Esperar um pouquinho agora a mamãe juntar dinheiro pra poder comprar as roupas de cama. Tudo bonitinho pra elas colocarem aí nas camas. Vai ficar muito bonitinho, assim. Tudo organizadinho, bonitinho. Agora a Evelyn vai varrer aqui. A gente vai tirar essas coisas daqui. Tem que limpar também esse ventilador que tá super sujo. Tchau. Se inscreva no canal. E o quarto dos meninos ficou assim, ó. Deixa eu vir pra cá pra mostrar. O Marcos Bruno varreu aqui também, limpou igual as meninas limpou lá. Ó, aí ele colocou aqui um lençol na cama. E a cama de baixo tá sem o colchão. Vou ter que comprar mais um colchão pra colocar aqui, ó. Porque a gente não imagina que a gente ia trazer triliche, né? Então, ficou faltando colchão, mas mais pra frente eu coloco outro colchão aqui. E aí quando o Manel for dormir, eu tiro esse daqui e coloco aqui embaixo. E de manhã eu coloco o colchão aqui em cima pra essa cama não ficar vazia. E essa aqui fica escondidinha, então não tem problema. Ó, aí o Marcos colocou ali o cestinho com os brinquedos. E aqui dá outra cara, né? Por conta do papel de parede. Fica bem mais bonito. É, mas o Marcos essa semana eu vou colocar lá no quarto das meninas. Então vai ficar bem legal também. E agora já são 11 horas da manhã. Eu vou correndo tomar um banho pra me arrumar. Que eu vou ter que sair pra resolver algumas coisas com o Marquinho. Eu tenho que aproveitar que o Marquinho tem em casa, né? Que hoje é sábado já. Pra gente resolver as coisas. Porque a gente só tem o sábado pra resolver as coisas. E a gente tá muito feliz, né? Com mais uma conquista da cama das crianças e as lâmpadas. Eu já vou finalizar esse vlog por aqui pra ir correndo tomar banho. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um pouquinho da nossa vida. Mais um pouquinho do nosso dia a dia. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Pra fazer parte dessa família. Pra acompanhar aí o nosso dia a dia. E você que tá chegando agora aqui no canal. Seja muito, muito, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui junto com a gente. Vai lá no meu Instagram. Me segue no Instagram. Tá passando aqui pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí